Dê o like e compartilhe pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamo lá! E aí, celestiais! Beleza! Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês! E nesse gameplay, pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal! E no Confronto Mortal de hoje, vamos testar a força desse enorme Titanossauro! Ele vai enfrentar muitos dinossauros aqui, hein? Será que ele é forte? Até quanto? Forte do que que dinossauros? Nós vamos descobrir agora mesmo com quantos dinossauros ele consegue lutar! Agora, vamos começar a primeira batalha! E o nosso primeiro Confronto Mortal vai ser o Titanossauro versus dois espinossauros! Será que esses dois espinossauros vai dar conta desse enorme Titanossauro? Bom, não sei! Vamos testar? Então, estão prontos? Lutem! Nossa! O Titanossauro eliminou os dois espinossauros com muita facilidade! Eu acho que foi um erro por só dois espinossauros para poder enfrentá-lo! Vamos pôr mais espinossauros! E agora, o que vocês acham? Dez espinossauros vão lutar contra apenas um Titanossauro! E lembrando a todos vocês, Celestiais, que todos os espinossauros estão no mesmo level que o Titanossauro! Estão no level 100! E agora, será que eles vão conseguir derrotar o Titanossauro? Bom, só vamos saber se começarmos a luta agora mesmo! Então, que comece! E o Titanossauro conseguiu derrotar os dez espinossauros com facilidade! Mas ele perdeu um pouco de vida, hein? Vamos ver se agora, quantos espinossauros vão conseguir derrotá-lo! E agora, o que vocês acham, hein, Celestiais? Será que agora, mais que o dobro de espinossauro vai vencer o Titanossauro? Pois tem 21 espinossauros do mesmo level que o Titanossauro, hein? Da vez anterior, o espinossauro tirou quase a metade da vida do Titanossauro! E agora, será que com mais um, mais um pouquinho que o dobro, vai conseguir derrotá-lo? Bom, não sei! Vamos começar a batalha agora mesmo! Pronto? LUTEM! Nossa, nem 21 espinossauros conseguiu derrotar apenas o Titanossauro! Mas também, olha o tamanho desse grandalhão! Cheio de pedras em seu redor, cheio de camada, que é muito grossa! Foi muito difícil, mas ele conseguiu derrotar os 21 espinossauros! E ele conseguiu vencer a terceira etapa! E agora, a batalha está muito mais tensa para o nosso Titanossauro, que vai enfrentar 40 espinossauros! Olha para isso! E todos no mesmo level com o Titanossauro, hein, galera? Celestiais, será que agora os espinossauros vão se dar bem? Bom, tem 40 deles agora! Quase o dobro de espinossauros da batalha anterior! E agora, vamos começar a batalha em 3, 2, 1... LUTEM! E aí E aí Nossa, o titanossauro está imbatível Conseguiu derrotar 40 espinossauros Agora o bicho vai pegar Olá Celestiais, por quê? Tem 100 espinossauros Eu vou repetir de novo 100 espinossauros Versus apenas um titanossauro Na batalha anterior foi 40 espinossauros Agora tem mais que o dobro de espinossauros Para poder enfrentar esse grandalhão Será que os espinossauros Vai conseguir agora derrotar E conseguir a vitória para eles? Bom, vamos ver agora se em maior quantidade Eles vão conseguir o objetivo que querem O titanossauro está louco para poder enfrentá-los Não tem medo de nada E agora Vamos começar esta batalha Quem vocês acham que vai vencer? É só comentar aí embaixo Que eu vou estar respondendo o comentário De cada um de vocês Se for necessário, ok? E o coraçãozinho é certo eu mandar Então vamos começar Em 3, 2, 1 Lutem! E o coraçãozinho é certo eu mandar Não dá para acreditar No que estou observando No que vi O titanossauro conseguiu derrotar 100 espinossauros? Nossa! Esse titanossauro é bem batível, hein? Será que nada pode derrotá-lo? Nossa, ele derrotou 100 espinossauros celestiais Com certeza ele é muito forte Por isso que ele é bem temido No arco, não é? Para derrotar bases e mais bases Com certeza ele é muito poderoso É, agora a última batalha Vai ser 200 espinossauros Versus 1 titanossauro apenas Eu botei 100 desse lado E 100 do outro Agora, se o titanossauro vencer Não tenho mais nada a fazer aqui Pois vai ser a finalização desse vídeo Então comente aí Quem vai vencer? Os espinossauros ou o titanossauro? Lembre-se que tem 200 espinossauros O dobro dos espinossauros que teve na batalha anterior Então vamos logo finalizar esse vídeo E ver se o titanossauro é mesmo realmente Mais poderoso que 200 espinossauros juntos Isso aqui parece o formigueiro Então vamos começar em 3, 2, 1 LUTEM! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Titanossauro venceu esse combate. E olha quanto ferimento ele adquiriu. Mas também lutou contra 200 espinossauros. E mesmo assim saiu vitorioso. Ah não. Nossa. O que será que abaixa esse titanossauro? Nós só vamos descobrir em um próximo confronto mortal. Então comentem aí com que animal, com que híbrido vocês querem que eu trago aqui para o nosso confronto mortal para enfrentar esse titanossauro. Para dar uma lição nele. Pois ele derrotou 200 espinossauros. Nossa. Então é isso mesmo, serenidade. Vamos ficando por aqui. Espero ter gostado dessa gameplay. Dê o like e compartilhe para poder continuar. Vocês são minha força. Tamo junto. Vamos lá. Valeu. Fui.